e fala galerinha aqui é o banzai trazendo mais um vídeo para o canal estamos aqui com Minecraft mais uma vez né eu vi que deu um feedback bom e a gente vai continuar gravando o vídeo do Minecraft tá eu sem visualizações do vídeo passado e trazado também deu sem então muito obrigado a todos pelo feedback muita gente não tá comentando mas tudo bem é eu me deu uma reformadinha na casa né bora ó ó ele me deu certo e a entrada já mais decente né saí também explorei cá tem umas pedrinhas aqui ó esse meu baú cá tem mais coisinhas fiz tábuas algumas coisinhas também tá midinha também tem que ter um monte de bicho né é o set também ó fiz uma coisa interessante galera ó fiz umas flechinha fiz um arcozinho achei esse balde ali também no baú e esse bom esse setzinho de ferro aqui mano tudo achando coisas aí achei uns ferrinho algumas coisinhas aí a tudo achando tá eu fui achando eu fui usando a nível 5 assim tá ótimo né galera eu acho eu acho tá e a ideia hoje é ir na caverna sim eu poderia descer por aqui fazer o gosto todinho mas eu quero ir lá na caverna galera eu quero ir na caverna e foi isso vou colocar aqui tá estranho mano que é isso aqui velho é o nosso mercador tá aqui junto com as alpaca tá e ele cadê o mercador ele tá quase que ele troca por esmeraldas né eu deixei ele preso aqui porque eu não sei o que eu vou fazer com ele mas estou aqui preso tá eu sei que se você morrer você perde todos os itens fica no lugar você tem que voltar lá hein é difícil tá deixei os carvão zinhos aqui Pra fazer comidinhas aqui Falando nisso, eu tenho até um comidinho franguinho assado Delicioso Eu vou até Beleza Então a gente vai esperar um pouco Amanhecer Tá Na caverna deve ter bicho pra caramba E de aqui fora também Depois eu posso fazer Tô pensando em me mudar É Eu vi que tem um barquinho, então A gente pode Se mudar E ir pra outro canto Eu não sei direito, mas Seria interessante, tá Essa chuva não acaba nunca, não Não fica de dia, não Pelo amor de Deus Assim ficar de dia a gente vai, né, velho Eu acho que tá amanhecendo, tá, não? Não sei A gente pode ir tentar A gente pode tentar na Ó Tá amanhecendo? Ó Tá amanhecendo, a gente vai lá Tem uns bichos aqui fora Esses Ó, safado Ó, safado Toma Espadinha aqui não é tão forte assim Tem uns esqueletos também Que eu vou dar uma esporrada nesse Me vingar da última vez, né Nossa 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 Não é? Não é? Toma 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 Sacana Nossa, a gente tomou Veio aqui Mas a gente come aqui, ó Comeu aqui Vou pôr alguma coisinha aqui Osso Jesus Corre Beleza Então, galera A gente vai descer agora nas As cavernas Então, vamos ver Descendo por aqui Teveu 7 Olha só Venho aqui, vem Venho, venho aqui Escondido da chuva ali, ó Sozinho, vai Só não queima eles, não? Vamos, mano Mano, tô pegando receita Tá, vamos lá Pegar essa tochinha aqui Eu mentei o O bagulho aqui pra Ai, minha Deus Toma 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 Caramba Toma Toma a tochinha aqui Toma a tochinha aqui Toma 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 Que que é isso, mano? Ah, é? Toma Vou lá pra baixo Vou lá pra baixo Ah, é? Ah, é? Meu Deus Céu Ai Tô, hein? Tô, hein? Meu Deus Creepy Meu Deus Quanto bicho Véi Vou voltar Mano, quanto bicho Galera Socorro Olha Olha Carbom Aqui Nossa Mano Nossa, mano Carbom Ah Mais Creeper, não Carbom Tocca a tochinha aqui Vamos descendo aqui Explodiu tudo aqui, né? Carbom Asaca Morreu? Que que ele bagulho ali Brilhando ali Que que ele bagulho Brilhando ali, galera? Jesus Que que ele bagulho Oxi Ó Eu não sei o que que ele ali Mas eu não vou Erriscar, né? Ah, não Mais, véi Que aventura é essa, mano? Tá tendo muito bicho aqui Meu Deus Sacana Tem mais aqui? Foma da cara Meu céu Céu, mano Ó Um monte de flash aqui, mas Homem O que que ele bagulho ali, mano? Que que ele bagulho ali? Que que ele bagulho ali, galera? Oxi Nossa Aqui tá cheio de bicho Que que é isso, velho? Ai Nossa, véi Mano, tem um bicho aqui embaixo Tem um bicho aqui embaixo, galera Nossa senhora É o Crips Não É gigante, véi Que que é isso? Uma gelatina, velho Nossa Que caverna estranha, mano Nossa senhora Olha lá o Crips Ele não explodiu Ele não explodiu Dá pra pegar isso aqui? Tá Tem um bagulho aqui que eu já vejo, tá? Vamos ver se a gente consegue Multiplicou Ah, eu não vou Steve? Que mané Quem é Steve? Essa caverna aqui, mano Não sei não, hein, véi Tá muito estranho, véi Ó Tinha um bicho estranho ali Tem água pra caramba ali Caraca, tem muita coisa, mano Mas só que esses bichos Tem muito bicho Eu não dou conta, não Isso é muito grande Olha, é um craterão E essa parada aqui Steve, Steve Desconheço, cara Deve ser alguma coisa Da lore do jogo Eu não manjo nada, né? Aqui mais pra cá Nossa, tá cheio, bicho Toma 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 Olha o arqueiro Que você vai vir na sua vida Explode? Certo Toma 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 Tem muito bicho aqui Tem um baú aqui atrás Vixe Maria Tem uma coisa aqui dentro Pega rápido e corre Vamos correr, vamos correr Corre, Jerônimo Nossa, uma espadona, velho Vamos chegar na base lá e a gente vê direitinho Aqui Nossa Mano, é normal ter esse bagulho nos mapas aí Estranho, velho Não sei quem é Steve Comenta aí quem é Steve, cara, eu não sei Mas eu desci aqui, mano, é muito grande Nossa Olha o cavernal Tem muito bicho, velho Muito, 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 muito Eu não sei como é que eles Eles dão spawn infinitamente Eu não sei, galera Me ajudem Por favor Sobe, sobe, sobe Não me irei em nada também Também os bicho não me deixam, cara Os bicho não me deixam, pelo amor de Deus Aqui, ó Tá Isso aqui Espada de diamante Ué Mais sete de dano E eu uso o de ferro que dá mais seis Credo Elas são um pouquinho mais fortes que eu Um só de dano, velho Vamos testar, né Um só? Eita Só deu uma no bicho aqui Vamos pegar outro bicho aqui pra testar É Cavalão Eita, pega Calma Porco inchando Pô Dá XP Tá Uma estrutura ali também Nossa, nível 10 Meu Tante vaca aqui Ó Ó tá a gente conseguiu entrar lá e tinha mano tem muito bicho cara tem como mas pegamos essa espada aqui mas parece que ela é fraca ó a mãe ó a cenoura e não é nada e aqui a espada diamante mais sete de dano ó eu não sei se é muito boa e de pedra ah mas não sei galera agora vou ter que eu tô pensando em lá e farmar os bichinho lá só que tem muito bicho muito bicho mesmo galera eu não sei o que fazer agora eu sei o que fazer é mas eu acho que e está nesse esqueleto aqui ó esqueleto safado uma duas ah o que é que é isso? o o que é isso? o que é isso? Porra O que é isso? O que era aquilo, mano? Aqui você não entra, meu filho Né? Porque ele não entra Mano, o que era aquilo, mano? Bicho É o botão? Nossa Galera, a gente vai terminando o episódio por hoje Nossa, eu tô cercado O bicho é tudo que é lado O lança passando Mano, o bicho tem um teleporte, cara Já tá aquele Meu amigo Tem isso aqui voando aqui, velho Boa, gente Oxe, eu voguei com voo aqui Então é isso, galera Deixa aquele likezão Se inscreve no canal aí Pra você não perder essa nossa aventura maluca aqui Fiz nada, cara Era só ir na caverna Mas só que Tem uns bichos meio malucos aqui fora Eu tenho que Tem que fazer eles não aparecer mais Eu não sei como Então Deixa aquele like Se inscreva no canal E até uma próxima Falou Tchau 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 Tchau